Música Essa é a mais braba 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 Vai aí Oi Oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bota em sua cabecinha Wilson, velho, que você não dá mais nada não, já é, não dá mais no couro não O Wilson é isso, bora aqui, bora aqui, olha o jeito dele acolá ó, bora aqui, bora aqui, bora aqui ó, tá vendo lá ó, tá escorando, tá furando a palma da mão acolá o Wilson é isso Olha lá ó, ele furando a palma da mão lá né Eita menino, ele mesmo é quem tá dizendo, não tá prestando mais pra nada não Eita menino, não sei não viu Wilson velho, você tem vontade, mas não pode fazer mais nada não viu Eu não sei se quebrar a castanha assada, eu estou velho acabado, não fazer mais nada, mas se mexer e dar bola, se furar, como fora eu vou colocar a castanha da área Eita menino, acabou o Wilson velho Tô só batendo esteira lá Acho que nem batendo esteira você não tá mais viu Eita Jesus Eita Jesus Porca ta de cabra demais né Cacique Eita Aum Eita 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 Aaca Eita Esse aqui vai também? Vai! Esse cabrito preto é um deles, não é? É! Tem uns cabrito tão bonitos da cor, é? São dois bonitos! Esse... Parece cabrinho! Já está passando 10 quilos que está no ar! Jurei, é truente! Essa aí não, essa aí não! Vamos lá! Vamos lá lá de baixo, ó! Vamos lá, mãe! Vamos lá na perda ali, já! Aperto! 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 E aí